Tá, eu e a Juju fomos? Oi, Ana. Vocês estão me travando. Não! Eu despenquei. Eu despenquei, eu despenquei. E é sobre isso e não tá nada bem. Passou um negócio aqui. Gente, que negócio confuso. É bem confuso. Juju, a Juju quase caiu. Eu caí. Eu caí! Eu fui ver a Juju e caí. Tudo bem. Nossa, gente. Tá, vamos lá. Vamos lá. A gente vai conseguir. O negócio é ter paciência. Não, quase que eu morri. Gente, o que tá acontecendo? O meu negócio tá todo lagado. Vamos vir. Tô te esperando. Você conseguiu? Consegui. Eu não sei se a Juju tá conseguindo. Ah, a Juju tá comigo. Vamos, gente. Falta pouco. Tô indo, tô indo. A Juju caiu. Mentira. Consegui. Deixa eu bater o checkpoint aqui. Beleza, vamos esperar ela. Gente, Juju conseguiu. Então, bora lá. O negócio é não pisar nas cordas, galera. Tranquilo, tranquilo. Conseguimos. Eu pisei? Alguém pisou. Ai, não brinca. Desculpa, galera. Pra atrapalhar todo mundo. Agora eu pisei. Ah, não. Nossa. Que... Não. Nossa, já nasceu morrendo. Já nasceu morrendo. Quem foi o humano aí? Eu vou ficar aqui e vou esperar vocês. Não, acredito que a gente vai conseguir sim. Eu passei. Eu gostei. Parabéns para mim. Obrigada, vocês são muito humanos. Tô chegando, galera. Tô chegando. Nossa, sua vida tá boa. Cheguei. Tem dois caras, Vida. Vai em um que depois eu vou. Hã? Pega um cavalo aí. Eu só não consegui. Pega o cavalo aí. Tá. O que a gente tem que fazer? Gente, pelo amor de Deus. O que é isso? O cavalo morreu. Gente, esse é muito bom. O cavalo morreu. Eu não sei o que aconteceu, mas... Cadê a Juju? Vamos esperar ela. Ela vai sentar lá. Gente, que dificuldade. Oxi, esse boy bateu na árvore. Ah, você falou isso depois que eu tava tentando desviar. Não, sério. A Juju tá arrebentando e a gente aqui. Um fracasso. Ah, não. A Juju tá aqui. A Juju também tá um fracasso, que nem nós. Tá todo mundo um fracasso. Tá todo mundo, gente. Gente, meu cavalo tá desgovernado. Essa árvore... A árvore é o quê? Ela tá com algum problema. Tá. Vamos. Vamos, não. Não vamos. Eu só vi você caindo. Eu só vi você caindo. Ah, não, gente. Essa do cavalo tá impossível. Sério. Olha isso. Olha a minha situação. Vai. Vamos. Não. Eu não consegui pular. Eu não consegui pular. Eu vou chorar. A Juju... A Juju tá travada? A Juju travou. O que será que aconteceu? Olha a Juju travou comigo. Minha net caiu. Ela comentou. Ai, que saco. Gente, eu tô aqui tentando fazer o cavalo ficar vivo. Não. A água mandou meu cavalo longe. A net dela caiu. Gente, talvez a Juju não consiga continuar o vídeo. Ah, ela caiu. Ela caiu. Tudo bem. Mas ela fez muito por nós. Ela foi guerreira. Ela lutou. Vamos continuar por ela. Juju, iremos ganhar. Ou pelo menos tentar. Porque olha a minha situação. Iremos tentar isso pela Juju, gente. A Juju, ela foi merecedora. Foi guerreira, sabe? Ela continua até o fim com a gente. Meio que o fim. Porque o fim nem nós tá chegando. Não. Impossível passar dessa fase. Não. Não. Não dá. Não dá. Não dá. Vamos embora. Não, gente. Sério. Tá impossível ganhar esse bagulhinho. Você pode parar, Biki. Olha lá. Não dá. Gente, eu estou aqui continuando essa do cavalo. Que tá assim. Uma luta, sabe? Uma guerra. Mas que a gente vai confiando que vai dar certo. Porque eu acredito. Eu acredito. Por enquanto, eu tô um pouco entalada. Ó. Consegui. Consegui. Calma. Biki, é só manter a calma. Só manter a calma, Biki. Biki. Mantém. 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 Tá calma. Tô calma. Tô calma. Vai, cavalo. Vai, cavalo. Você vai resistir. Você vai ser forte. Você é guerreiro. Você é guerreiro, cavalo. Ai. O cavalo conseguiu, gente. Ele lutou. Ele foi até o fim. Ele foi muito guerreiro. Ai. Consegui essa parte. Só essa parte, gente. Olha. Acabou com todas as minhas energias. Os meus fôlegos. Bebi até uma água aqui. Ah, não. Ah, não. Gá, faz alguma coisa, Gá. Vem aqui. Tamo indo, gente. Estamos continuando, galera. Vai dar certo. Estamos confi... Pula, Gá. Vamos. Pula em cima dele. Fui pro lado errado. Uhul. Parabéns pra Vico. Esses guardinhas ou aquelas caveirinhas, é só pular em cima. E desmonta isso todinho. Gá, tem pra cá. E aí? Tá onde é a verdade? Não sei. Dá uma bisoiadinha aí. E tem um dragão. Vamos subir a escadinha? Vamos fugir do... Do... Não, mas eu acho que vai tá trancado aqui em cima, vida. Tá trancado. Provavelmente tem que pegar a chave. Que tá com o dragão. É impossível fazer esse dragão. Ah, tá. Entendi. É o quê? Tem que ir pelas laterais. Tem? Não entendi. Olha, vai... Ah, tem uma esquina. Aqui. Gabi, pra mim você foi no fogo. Mas é porque o time é meu e seu é diferente. Ah, tá. Gente, eu ainda tô com medo. Então, meio que... Gente, que nervoso que eu tô. Passei. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ai, consegui sair daqui. Calma, Gabi. Eu tô um atrás, né? Ah, tem. Gente, torçam por mim. Bem, Vicky. Aí vai dar um bui. Dá, deu um bui mesmo. Consegui, gente. Pode ser esses espadachinhos aqui. Nossa, esses espadas. Tá bruto. Tá. Tamo indo. Abre, Rick. Abre, abre. Abriu. Abriu. Vamos. Será que a gente já tá no fim? Ai, acho que não. Esse negócio é muito longo. É o guardião da galáxia. Subindo as escadas. Nossa, gente. Tô muito profissional nesse jogo. Nossa, esse aqui o Gabi ama. Caiu. Puts, grilas. Gabi, você vai ver um que é ótimo pra você. Ah, não. Não é aquele guardião dele, né? É aquele mesmo. Boa sorte. Porque você vai precisar. Vamos tentar entender esse aqui. Gente, eu acho que... Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Consegui. Tranquilo, tranquilo, galera. Tô na paz. Tô na vibe. Opa. Chegamos aqui. O que será isso aqui? Ok, já descobrimos que não podia apertar ali. Né? Gabi, vem. Eu tô te esperando. Tô te esperando. Continuando, mas tô esperando. No final. No final a vicolina foi de base. Nossa, gente. Tá muito difícil esse hobby. Não sei por quê. Tá mais difícil que o normal. Não tô conseguindo fazer nada. As pessoas vão alcançar, gente, porque... Consegui... Consegui. Gabi, parece que tem um negócio aqui embaixo que eu não tô entendendo. Vem, Gabi, vem. Eu vou esperar o Gabi, gente, que eu tô medrosa. O que você tá? Ah, você tá subindo a escada. Só pra sair. Gente, Gabi tá indo muito bem. Vamos, Gabi. Matar 20, Vi. Matar 20 o quê? Fica pulando em cima de 20. Ah, tá. Eu já comecei errado, então. É, conta. Gente, eu tô aqui tentando. Eu já pulei na caberteza aí. Você já tem que ir pulando. Eu pulo, já morro. Consegui. 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 É. Não tá me tendo. Vamos ter que continuar. Conseguimos, Gabi. Comprou eu? Concluímos. Olha isso, gente. Pega a chave. Cadê a chave? Não sei. Eu não tô achando chave. Tem um skate aqui. Olha, gente, eu sou muito boa nas manobras, vai. Com certeza, Vi. Galera, como vocês viram, nós conseguimos chegar até aqui. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui, gente. Fomos passando cada situação difícil. A Juju se perdeu no meio do caminho, mas estamos aqui por ela. Juju, estamos aqui por você. E, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí. Se inscrevam no canal. E comentem também ideias de vídeos, né, Gabi? O Gabi também tá gravando aí, gente, por Roblox. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Obrigada. Até mais. Um beijo e fui! Vamos!